Até hoje ainda trago na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo a você para ficar Você foi embora, não me deu sua atenção Os nossos filhos olhavam para mim Eram crianças, mas parece que entendiam Que toda a nossa felicidade Por sua causa terminou naquele dia Por favor, se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Por favor, se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Por favor, esqueça meu telefone E procure esquecer que eu te amei Rasgue as nossas fotografias Jogue fora todas as cartas que eu mandei Talvez um dia os nossos filhos entendam A causa da nossa separação Mas por favor, se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Por favor, se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Me mande nem que seja um telegrama Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Porque não quero mais ouvir seu nome Falando só dos nossos filhos